Vamos tratar agora de um assunto que tem ganhado força nos últimos anos nas fazendas brasileiras. Os impactos que a crise hídrica trouxe para todos nós. Economia de água também pode ser feita através de tratamento desse produto essencial para a sobrevivência de todo ser vivo, não é mesmo? Mas para evitar desperdícios é possível utilizar produtos que purifiquem a água servida para o rebanho. É gente, ele está de volta aqui no nosso programa, o médico veterinário e especialista em água para bovinos de produção apareceu aqui na minha tela, o meu amigo Fernando Loureiro. Primeiramente, feliz ano novo para você, Fernando, para você e toda a sua família linda, toda a equipe da Rupertank e é claro para toda a classe dos médicos veterinários do Brasil. Obrigado pela parceria que já perdura pelo menos uns 3, 4 anos aqui como embaixador de conteúdos do Giro do Boi. Fernando, bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, equipe Giro do Boi. Bom dia a todo o Brasil. Feliz ano novo para todos. Vamos dizer que hoje estamos começando oficialmente o ano, porque o primeiro Giro do Boi ao vivo com o Mauro e a gente já está aqui. Então, uma honra muito grande poder participar. meu agradecimento e vamos lá fazer um ano bom, trabalhar bastante, produzir, que é isso que a gente faz de melhor aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Que desenho que você faz, o meu amigo Fernando, sobre esse assunto que você domina tão bem, essa questão de hidratação de bovinos de produção, essa questão de água, essas questões hídricas. Que desenho que você faz para o ano de 2021? Tivemos problemas seríssimos no ano passado, agora nem tanto, está chovendo bastante, mas tem algumas recomendações. Mas reacendeu o debate por parte do produtor, do pecuarista, principalmente, de que precisamos cuidar do bem mais precioso que possuímos, que é a água, o Fernando. Então, Mauro, obrigado aí pelas palavras, a gente realmente gosta de estudar e de falar sobre esse tema, estamos trabalhando nessa área, mas tem muita gente boa, já bem qualificada, falando, inclusive, melhor, no campo aí de científico, de pesquisa, nos institutos de pesquisa, nas universidades. O que é muito bom, há pouco tempo atrás, a gente não via ninguém falando quase de água, era um assunto que era relegado, que era esquecido, tinha muita preocupação, a fazenda sempre tem muito, muito a fazer, cuidar de pastagem, cerca de sanidade dos animais, da escolha dos animais, dos lotes, e a água acaba ficando um pouco esquecida. Hoje, esse cenário já está melhorando e muito rápido. Muita gente se preocupando com a quantidade, com a localização e, principalmente, com a qualidade da água que vai ser servida para os animais. É lógico que todo ano, conforme a região, vão ter os desafios de seca, de período de estiagem e é onde o pessoal mais sente a necessidade. E aí, a hora também, desculpe o trocadilho, a água bate ali no bumbum, bate no traseiro, a pessoa sente a falta de água e tenta correr atrás das pressas para poder servir uma água de qualidade para os animais. É verdade. Bom, todo mundo sabe, não é novidade nenhuma, o meu amigo Fernando Loureiro, ele é literalmente contra, contra entre aspas, o oferecimento de água em açudes. E ele vai explicar o motivo. Em açudes, sabe aquela coisa natural, água parada, em açudes. Ele vai explicar o motivo, porque nós estamos na época de chuva e parece que o problema se agrava ainda mais, problema de botulismo. Ele é veterinário, hein? Problema de botulismo e um monte de outras coisas que podem acarretar nesse período de águas agora, de chuvas. Ô, Fernando. Bom, Mauro, assim, não é que seja literalmente contra, né? Nós temos aí algo em torno de 200 milhões de cabeças de bovinos no Brasil, explorados comercialmente, um pouco mais até do que 200 milhões de cabeças. Todas essas 200 milhões de cabeças bebem água todo dia, até porque se eles não tivessem acesso à água para beber, eles apresentariam um quadro de saúde deficitário muito rápido, vindo até mesmo a óbito, né? Então, as pessoas servem água. E o açude é a forma natural mais fácil de servir água, porque fica sempre em umas baixadas, dentro das propriedades, das fazendas, das chácaras, e junta água de chuva, na maioria dos casos. O que ocorre é que você não exerce um controle, não tem a gestão dessa água. E ali dentro do açude vão ter peixes, vão ter jacarés, vão ter outros animais de vida aquática, e vão estar recebendo aí, além da lama que forma no fundo, recebe aí resíduos de fontes diversas, né? O esterco é a urina dos próprios bovinos, de outros animais silvestres, esses animais que vêm ali beber, cada vez que tem chuva, enxurrada, leva para dentro desse açude. Tudo que estava ali próximo à volta, então, leva resto de carcaças de animais mortos, né? Com ossos, leva produto lixo, embalagem, plástico, que porventura estava voando solto na pastagem, revolve o fundo, levantando o lodo, lama, e isso é prejudicial à saúde dos animais. Então, não é qualquer água que a gente tenha no açude, embora ela mate a sede, ela não é a água ideal para servir para os animais, e esse é o nosso ponto, né, Mauro? Fonte de vírus, bactérias, protozoários, o animal vai adoecer, você vai gastar muito mais para combater a verminose desse gado, então, por isso que fica a recomendação de todos nós, de grandes especialistas, para você ter bebedouros, pilhetas, etc., artificiais, que é onde a água, com certeza, ela será de melhor qualidade. Vamos responder uma série de perguntas agora, para me ajudar, tem muita gente que fez perguntas aqui para você, eu separei algumas aqui, o Fernando, a Rosemary, de São José do Rio Preto, aqui em São Paulo, ainda tem dúvidas sobre cloro em bebedouros, aliás, é uma dúvida recorrente em todo o Brasil, afinal de contas, vamos repetir novamente aqui, qual é a quantidade de cloro que devemos colocar nos nossos bebedouros artificiais, meu amigo Fernando? Mauro, o cloro tem, inclusive, um grande mito, por trás do cloro, né? Existe um receio que o cloro, e com certeza vai ter dessa pergunta hoje, porque sempre tem. Se o cloro prejudica as bactérias do rumen, se o cloro mata as bactérias do rumen, ou se o cloro pode vir, inclusive, a causar um dano à saúde dos animais, dos bovinos. E o cloro, sendo usado na dosagem correta, ele só traz benefício, ele não vai trazer nenhum dano à saúde dos animais, nem à bactéria ruminal. A gente tem que entender a forma de agir do cloro. O cloro é utilizado há muitos anos, na grande maioria dos municípios, não só do Brasil, como do mundo, para tratamento de água, para consumo humano, para o nosso consumo, para o consumo de nossas crianças, de nossos idosos, de bebês. Então, o cloro é seguro, como qualquer outro elemento, como tudo na nossa vida, desde que usado de forma correta. E a forma correta é usar na proporção, Mauro, de 1 a 5. Então, na média, vamos adotar 3. 3 ppm. O que é o ppm? É parte por milhão. Então, para facilitar, seriam 3 gramas de cloro ativo para cada mil litros de água. Se o seu bebedouro tem mil litros, eu vou usar 3 gramas de cloro. Se ele tiver 10 mil litros, eu posso usar 30 gramas de cloro. E se ele tiver 1 milhão de litros, eu já vou usar 300 gramas de cloro. Então, isso é simples, porque é uma dosagem segura e que vai fazer efeito, primeiro, oxidando todos os elementos ativos na água e neutralizando a matéria orgânica. O elemento químico cloro se liga aos compostos nitrogenados. Não só nitrogenados, também, fosfatados, outros elementos químicos, o cloro tem facilidade de ligação, então, neutraliza. Isso vai envolver um entendimento químico bastante grande, mas, na prática, você vai usar o elemento cloro, que pode, não é o ideal, as lojas de produtos veterinários, principalmente voltados para bovinocultura de leite, que está mais evoluída nessa área do que a nossa de corte, a avicultura, a suínocultura, eles já têm produtos para serem diluídos na água para fazer esse tratamento, esse controle, porque aí você vai ligar esses elementos e aí vai neutralizar a ação de bactérias, de vírus e de protozoários que causariam um dano no trato gastrointestinal dos bovinos aí. Bom, diante dessa sua resposta, fiz até a conta aqui para o meu amigo Wagner Batista, lá de Bom Jesus, no Piauí, ele queria que fizesse a conta para ele, ele está com um reservatório de 2 milhões de litros de água e queria que sabia a quantidade de cloro. Eu fiz a conta aqui, 600 gramas, tá bom? 600 gramas. Para 1 milhão de litros de água, 300 gramas. Dobre isso aí, 2 milhões, 600 gramas. E por quanto tempo esse age? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Excelente pergunta, Mauro. O que ocorre com o cloro? Ele tem um período de ação extremamente rápido, extremamente rápido. Então, o cloro reagindo na água depois de diluído e misturado na água, você vai previamente diluir num balde, num recipiente, e aí é que vai introduzir ou no bebedouro ou no reservatório. Um reservatório, como citado, de 2 milhões de litros é muito grande, então vai ter que diluir ele em vários pontos. Mas esse tempo de ação do cloro agindo, reagindo na água é de 30 minutos, 40 minutos no máximo. Uai. Só que o seu período de ação, veja bem, ele delonga aí por uma semana, a 10 dias, dependendo, claro, da fonte dessa água captada. Ela pode ser captada da superfície, o desafio vai ser maior, ele tem sólidos a mais, ou seja, sujidades a mais na água. Ou de um poço artesiano. Ou de um poço semi-artesiano ou do artesiano. Mas vamos ver as diferenças. A gente fala hoje aqui de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Mas a gente atende o Brasil todo. Nós vamos ter realidades no Piauí, como citado, no Maranhão, no Rio Grande do Sul e dentro de cada um desses estados, diferentes fontes. Então, nós temos a água com maior teor de ferro, água com maior teor de cálcio, de magnésio, de manganês. elementos que estão presentes na água captada. A gente vê muito isso quando passeia ali pela Estação das Águas de Minas Gerais que tem aquelas águas, inclusive com indicações para as pessoas usarem tratamento, beber, que tem diferentes fontes minerais. esse desafio nas fazendas, cada fazenda vai ter a sua realidade de água. Então, tem que fazer uma análise da água, é isso? Esse é o ideal. Esse é o ideal. Antes dessa análise de água, você pode utilizar na fazenda de forma simples, controlar, Mauro, o pH da água. O que é o pH? Aquilo que mede se a água está muito ácida, abaixo do pH 7, ou muito alcalina acima de 7. O 7 é o neutro. Então, os animais toleram bem beber uma água que esteja até 6,2, não abaixo do que isso. Abaixo do que isso, começa a ficar muito ácida e os animais não bebem espontaneamente. Acima de 7,8 ocorre o mesmo. A água fica muito alcalina e começa a travar o consumo espontâneo. Então, existem aqueles medidores à venda em casas de produto de piscina, tanto tem umas fitinhas pequenas para a medição de pH e medição do teor de cloro na água, como tem aqueles aparelhinhos que a gente afunda o braço com ele e aí põe as gotinhas para poder fazer essa leitura, ela vai mudar a cor da água e já vem ali um balizador mostrando. Essa foto que a gente vê agora é uma pastilha de cloro feita naqueles macarrões de fazer exercício na piscina de fazer hidroginástica de forma bem rústica, bem simples, todas as propriedades se você for com uma propriedade pequena, você vai usar essa pastilha de cloro, aqui ó, eu trouxe uma delas, Mauro, para mostrar aqui, de forma que o pessoal vê que é bastante simples, eu já deixei pré-aberto aqui, você retira, quantos gramas tem essa pastilha aí? Essa é uma pastilha de 200 gramas. Para aquele cara lá que me perguntou no Piauí 2 milhões, tem que usar no mínimo 3 dessa aqui, 3 pastilhas dessa aí. E ela é baratinha, ela é baratinha, ela é baratinha, inclusive, pois não, complementa a sua colocação. Isso aqui é um produto que vai custar nas lojas no Brasil, lógico, vai variar de preço, mas algo em torno de 10 reais. Meu Deus, ela vai atuar por aproximadamente 15, 20 dias, dependendo do desafio, Mauro. O que é o desafio? Se a água tem muita matéria orgânica, e o que é a matéria orgânica? É o crescimento de elementos, de produtos na água à base de nitrogênio. O animal traz na boca farelo, traz o capim, a folha do pasto, do capim, e aí, esse cloro, ele vai, além de oxidando os elementos químicos, o que sobra, ele vai neutralizando essa matéria orgânica. Sedimenta toda ela no fundo, leva a sujeira para o fundo, ela fica lá depositada e a água, na superfície, onde o animal bebe, fica transparente, fica mais pura, livre de sujidade, de melhor qualidade para os animais poderem beber tranquilos. Tá, e bom, diante dessas suas colocações, já foram respondidas as perguntas do José Carneiro de Goiânia, tá bom, ele está perguntando, você já acabou de responder, do Sidney Jandrei de Floripa, Santa Catarina, se cloro mata as bactérias do rumen, não, e para o Jonas Alves de Gratinga, Mato Grosso, que produto que ele pode usar para limpeza dos bebedouros, você já falou várias vezes, água sanitária é melhor que tem, né, o Fernando? Sim, olha, a água sanitária, o hipoclorito de sódio, é uma das fontes de cloro. Perfeito. Eu prefiro que use essas pastilhas, e ela tem menor, Mauro, ela tem de 20 gramas também, encontra com facilidade, e tem cloradores, já passou aqui nas nossas fotos. Na verdade, ele queria saber, era só para fazer a limpeza, não a manutenção da... Agora... A limpeza para lavar, esfregar, aquelas coisas. Esse é um ótimo ponto. Veja bem, para lavar o bebedouro, e nada substitui essa limpeza, veja bem, a gente tem, vamos dar um exemplo também de piscinas, que todos os municípios do Brasil, alguém tem piscina em casa, ou no clube, e já frequentou, já foi tomar um banho de piscina, ainda mais agora no calor do verão, né? É verdade. Os piscineiros, os piscineiros são essas pessoas que vêm fazer a limpeza, oferecem o serviço nas casas, muitos contratam, não são técnicos com curso superior, não são químicos, eles não fizeram mestrado, doutorado, eles aprendem na prática a utilizar os produtos, eles vão mensurar o pH da piscina, se precisar, colocar um produto mais ácido à base de cloro para poder melhorar esse pH e baixar a alcalinidade, eles vão saber quanto usar, ou não, e vão ligar, o que é importante das piscinas, dos clubes e das casas, tem que ligar o filtro e deixar filtrando para retirar aquela sujidade que se deposita no fundo, Mauro, e passar aquele aspirador. No bebedouro, ele vai depositar no fundo do bebedouro a matéria orgânica, o animal vai continuar trazendo farelo, vai continuar trazendo folha de pastagem, vão cair insetos ali à noite com o reflexo da luz da lua, isso tudo precisa ser removido, então, a limpeza física, esfregar as paredes, esfregar o fundo e retirar aquele excesso de sujeira manualmente, ou seja, trocar a água, passar com uma motobomba que vai simular o aspirador de piscina, é ultra importante, é mais importante até do que só usar um produto, seja ele o cloro, seja outro produto químico, para fazer essa função, então, uma das funções da fazenda, uma das funções da fazenda, os funcionários vão ter a sua escala de serviço, tem que cuidar da tropa, tem que pegar a tropa, ensilhar, botar, ir ao campo, ver os bezerros nascidos, laçar, cuidar de bezerro, esticar a cerca, ver o pasto, trator, uma das funções na escala de serviço vai ser lavar bebedouro. Bacana. Com que frequência? Com que frequência? Eu gostaria que fosse pelo menos uma vez na semana. O pessoal não tem o hábito de salgar coxo? Sim, exatamente. Qual que é o seu dia de salgar coxo? Um dia sim, um dia não? Então você cria lá uma tarefa, uma rotina para você ir lá e limpar o bebedouro. não é? Uma meta, uma meta. Atenção gerentes, capatazes, administradores de fazendas em todo o Brasil, tem que botar como uma meta. Vamos lavar a cada dez dias. Cada dez dias você vai voltar ali, vai esfregar, vai lavar aquele trem lá e... É dinheiro, gente. É dinheiro. E tem mais uma coisa, Mauro. Jogado fora, se você não fizer esse trabalho. Desenvolvemos e já apresentamos aqui pelo Giro do Boi em outras ocasiões e está disponível gratuitamente as fichas para a leitura de bebedouro. Bacana. Pode ser que um bebedouro precise lavar três vezes por semana porque o desafio está muito grande, está sujando muito. O animal come muita ração. Embaixo de algumas árvores, essas coisas, cai folha. E pode ser que algum bebedouro não demande tanto assim. Pode ser uma vez no rotacionado, demore a voltar naquele pasto, pode ser uma vez por mês. Maravilha. Um monte de perguntas chegou aqui. e eu vou encaminhar para você aí, já que o ano começou, tem bastante mais, muitas mais perguntas aqui chegando aqui para a nossa redação. Sempre dúvidas interessantes e que sempre são sanadas por esses queridos profissionais da pecuária brasileira. Hoje, no caso aqui, o meu amigo Fernando Loureiro. Queria agradecer esse bate-papo com você, meu patrão. Bom 2022, conte conosco no Giro lá e vamos para cima, patrão. Um abraço. Um abraço, Mauro. Bora para cima, Brasil. Vamos produzir carne, que é o que a gente faz de melhor. Vamos produzir leite, vamos trabalhar. 2002 está correndo. Muito obrigado pela oportunidade. Felicidades a todos aí. Maravilha. 2022. Um abraço, Fernandão. Até a próxima, amigão. Tchau. Tchau.